Seibil usa o cajado da bruxa para salvar seus amigos que estavam em apuros O problema é que o cajado é muito poderoso para ele O que é que é? Ei, não me preocupe. Ah! 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 Não se preocupe! Ah! A gente não vai. Ah! 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 Não. Cêndo! Os cêndo de destruição em um grande e-cêndo Os cêndo de morte, os cêndo de morte, E os cêndo de fãm-mãjo-há-não? O que é isso? E agora? O que é isso? Então, todos os cêndo de serão! Isso é tudo, você não vai falar! Você está em casa! Você está em casa! O que é isso? E aí galera, se quiser ganhar dinheiro na internet sem aparecer ou se quiser aprender a desenhar seus personagens de animes favoritos dá uma olhada nos links na descrição, e veja também nossas figuras de animes em nossa loja. Até o próximo vídeo, valeu!